Continua aqui no distrito do seu José, qual o nome do senhor? José, José Allen Qual o nome da rua que o senhor mora? Vereador Antônio Cirilo Como é que tá a situação de água aqui? A situação aqui tá péssima Água muito ruim Ruim, ruim, ruim Não serve pra beber, nem pra cozinhar Cozinha mais no pré, aquele negócio E a água que vocês bebem aqui, vem de onde? A água que eu bebo aqui vem do Valparaíso Certo, aí o senhor vai pegar de moto, de carro, vai comprar Aqui eu compro, o cara deixa na pipa A caixa é de mil litros, tá ali, ó Olha Mil litros? Mil litros Tá quanto mil litros d'água aqui? Eu pago cinquenta Cinquenta reais? É E esses mil litros dá por mês, como é? Dá Eu moro só, né? Dá mais de um mês E como está a situação daqui do assunto de Bolsão? O assunto de Bolsão Rapaz, a situação aí, pelo que eu vejo pra lá, não tá boa, não Certo Eu não fui lá, não, mas isso não tá boa, não Como é que tá lá, o senhor ouviu falar? Tá muito baixa a água, muito pouca Não, não, acho que tem uma água lá Não é nem pouca É um buraco que o Joãozinho fez Certo Cavou lá e tá dando água lá pras pessoas E os poços que foram cavados aqui Tem poços que há mais dois anos Dois poços abaixo do açude Não tá ainda instalado pra beber? Tá, tá não Não tá É o que a gente espera das autoridades? Mas espera que eles Têm que cuidar desse negócio aí, né? Já devia ter feito Instalar desse negócio Né? Que é caro E fica parado aí, ó Sem ninguém pegar água Como é que foi? Né? Bem aqui, vizinho Tem um cara que tem um poço Mas não é pra... Ele não... Parece que ele não dá água pro povo, não Pra alguns, né? Eu queria particular aí? É, é dele aí, ó Aqui, ó Vizinho aí Eu digo que ele não é particular esse povo? É, é particular, é dele mesmo É Agora talvez podia até negociar Com a prefeitura também, né? Não era? Podia até negociar pra Fornecer água pro pessoal também Entendeu? Continua aqui no distrito de São José, Solanópolis Qual o nome da senhora? Marielina de Freitas Moreira Dona Marielina Qual o nome aqui da rua? Rua Tão Cirilho Como é que tá a situação de água aqui em São José, dona Marielina? É, a situação tá péssima, né? Porque a gente tem que tá comprando Pra tomar banho, pra lavar roupa, pra tudo, né? E a água do açude do bolsão? Do bolsão ainda tá Pra algumas casas ainda vem um pouquinho Muito suja Pra descarga só Certo E de postos aqui na comunidade? Não tem pra poder Mesmo aqui na comunidade Eu não sei nem explicar direito, né? Não sei nem explicar direito Pra mais sair de casa, tô doente, né? E o que a senhora tá comprando água, no caso? Pra beber, pra tudo, é isso? É Comprando água E o que a senhora espera das autoridades? Toma providências pra melhorar a situação de água no distrito? A gente tem que esperar, porque, né? Tem que esperar Assim, as pessoas não estão ligando muito, não Porque há muito tempo que já era pra ter aparecido mais água Mais fácil, né? Porque faz tempo que é quando o bolsão Só tá servindo mesmo pra Assim, pro banheiro E tem muitas casas que já cortaram Não tem mais água, não Não tem mais, não Não vai água, não vai Vê só uns pedacinhos Alguma casa mais baixa aí Isso é pra descarga e pronto Pra tomar banho, pra nada Tudo comprado Tudo, tudo, tudo comprado Ok Tá aí, dona Maria Lina A dona Lina aqui da rua No distrito de São José Antônio Cirilo Da rua Antônio Cirilo É Continua aqui no distrito de São José, Salonópolis Qual o nome da senhora? Maria Aparecida de Andrade Dona Maria Aparecida Como é que tá a situação de água aqui em São José? A situação tá grave, viu? Porque nós não temos mais água nas casas É umas casas assim e outras não O negócio aqui tá feio A gente comprando água pra tomar banho Água pra lavar roupa E também? Aqui tá difícil as coisas E a água gosta de bolsão? Não presta Ainda tá vindo pras casas Muito ruim Amarela Só serve mesmo pra lavar a casa Quando tem E... Aguar planta Porque pra outro tipo de coisa não serve E os postos que foram cavados no distrito Postos profundos Foi cavado uns aí pra trás Uns tempos aí pra trás Amém Do lado pra ali pro lado do bolsão Nunca foi feito nada E foi cavado agora outros aqui Também só foi cavado Ainda tá por instalar A... Promessa que esse mês Era pra vir instalar Fazer um chafariz A gente tá esperando Pra ver como é que vai ser Ok, obrigada Nada